nesse momento agora do mercado, não faça grandes movimentos. Foi o que eu te falei, tem amigos meus que estão vendendo todos os fundos imobiliários, ah, vou pra renda fixa. E tem amigos meus que mudam toda hora de banco. Ele tá aqui num banco, daqui a pouco, ah não, vou sair desse aqui, vou pra esse, ah não, vou sair daqui. Então não faça grandes movimentos. Seguidores no geral, né, Carol? É, seguidores, é que eu tô falando aqui de um amigo em específico. Então, não faça isso. Tá certo? São movimentos que você vai dar um movimento muito grande, respira, tá tudo bem. Vamos esperar aí a transição, a PEC, vamos ver o risco fiscal, como é que fica tudo isso pra gente poder dar movimentos maiores. Agora, Lu, o Bradesco. O Bradesco teve uma queda, né, aí na diminuição veio muito, o balanço veio ruim, né, e caiu 20% aí, se eu não me engano, e muita gente começou a falar, é hora de comprar, vender, o que eu faço com as ações do Bradesco? O que você acha que as pessoas devem avaliar agora? Olha, eu não acompanho muito o Bradesco, vou ser bem sincera, é um banco que há algum tempo já tentei conversar com alguém da gestão, enfim, meu sentimento, né, e acho que hoje, inclusive, li um relatório, não lembro de quem era, acho que queria de Suíça, enfim, que dizia, bom, quem tá à frente desse barco? De fato, a sensação que eu tive é que tá tendo uma confusão lá dentro de gestão mesmo, eles estão um pouco desorganizados, não saberia dizer direito, mas não gostei muito de como tava acontecendo a governança, tem alguns amigos também que trabalham lá e falam, cara, tô extremamente descontente das coisas, são muito burocráticas, parece uma instituição, sabe, parece uma estatal, aqui as coisas não andam, são muito engessadas, que foi um movimento muito diferente do que eu vi acontecer no Santander, claro que, por ser uma instituição internacional, né, governada, tem um, tem um contro, governada, controlada, pela Espanha, tem diretrizes que vêm lá de fora, que ele precisa seguir, tem uma certa rigidez, mas eu vejo bastante, assim, vontade do banco inovar em produtos, então, por exemplo, trouxe lá o Pix em 24 vezes, né, tem sido bastante agressivo nessa questão comercial e tentar encontrar ali a alternativa de rentabilizar, rentabilizar a sua carteira. Eu não vejo muito essa inovação no Bradesco, infelizmente, nesses últimos tempos, eu acho que o banco tá sofrendo um pouquinho, um pouquinho isso hoje. Mas, a hora que resolverem arrumar a casa, eu acho que tem excelente ativos lá dentro, destaque principalmente pra Bradesco Seguros, que não tem conseguido contribuir muito também nesses últimos trimestres, né, o setor de saúde, principalmente, tá bastante complicado aí, tá passando, né, logo depois da pandemia, pra um período de provação. Então, você tem aí um embate das operadoras de seguro com os hospitais, né, então, é um cenário bastante complicado, mas, de novo, pra quem tá mirando lá no longo prazo, acho que sim, essa é uma janela de oportunidade, mas eu não... não é um banco que me atrai, você acredita? Eu não... Acho que foi melhor, por essa visão, talvez essa má impressão que eu tive da gestão, enfim, não sei. Ah, quero um pouco. Obrigado.